Então bora de continha? Quanto será que rende investir R$ 500 todos os meses no Tesouro Direito? Hoje vai ter conta nos três tipos de investimento, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA, que é aquele que acompanha a inflação. Eu sou Yolfordelone e esse é o canal Econoica, tradução da economia dos investimentos. Antes de bater esse papo, só vem comigo e se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo, porque sai vídeo praticamente todo dia. Se você não é inscrito, provavelmente você nem veja minha cara mais por aí. Se você se inscreve no YouTube, sempre te avisa das novidades aqui no canal e sempre tem vídeo novo para você aprender a investir melhor seu dinheiro. Também já deixa essa curtida, porque o YouTube entende o que você está buscando, qual tipo de vídeo você quer ver e vai te entregar vídeos não só aqui da Econoica, mas de todo o YouTube, os melhores vídeos de investimento para você consumir. Agora sim, partiu pontinha para entender quanto que rende R$ 500 por mês no Tesouro Direito? E aí, Econoica, tranquilo? Por aqui está uma maravilha, porque eu já tenho minha carteira no Tesouro Direito, mas hoje eu vou te incentivar a montar a sua. Antes eu quero te falar quanto que você está planejando investir por mês, ou se você já é investidor, quanto que você investe de fato todos os meses, seja no Tesouro Direito, em um CDB, em qualquer investimento. Você investe R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 por mês? Deixa aqui embaixo qual o valor que você investe todos os meses, porque assim a gente se conhece, a gente conhece o Econoica que está aí do outro lado da tela. Quem sabe eu não volte e faça a continha exatamente com o valor que você deixou aqui embaixo. Eu vou conversar com você sobre Tesouro Direito, mas vale voltar uns capítulos se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é o Tesouro Direito. Tesouro Direito é um investimento muito popular, talvez o segundo investimento mais popular depois da poupança e também muito seguro, porque quando você investe no Tesouro Direito, você está comprando um título público. Traduzindo, sabe aquele tio que te pede dinheiro emprestado e aí você até empresta, mas cobra um jurosinho em cima? Quando você investe no Tesouro Direito, você está fazendo a mesma coisa, só que você não está emprestando dinheiro para o seu tio, você está emprestando dinheiro para o governo. E por isso mesmo é um investimento muito seguro, porque é o governo, cara. Qual que é a chance do governo quebrar, da calote você? No limite, ele até poderia imprimir dinheiro. Então o risco do Tesouro Direito é muito baixinho. Eu diria que é até mais seguro do que na poupança. Quando a gente entra lá na plataforma, a gente já vai ver aqui na tela, tem três tipos de investimentos. Tem o Tesouro Selic, que é o investimento pós-fixado. A rentabilidade acompanha o índice, que é a taxa Selic, você só vai conhecer de fato a sua rentabilidade lá no final. Se a Selic média no período for de 10%, seu rendimento vai ser de 10%. Se ela for de 15%, vai ser de 15%. Mas a gente só vai saber dessa Selic média lá no final do investimento. Apesar de você saber só lá no final, isso não significa que você só recebe o dinheiro no final. Como é que o governo faz? Ele pega a Selic anual, divide para chegar na Selic diária e todo dia você vai ver seu dinheiro render um pouquinho. Então se a Selic está em 15%, o Tesouro vai pegar esses 15%, transformar em uma taxa diária e te pagar o proporcional todos os dias. Se a Selic cair para 10%, para 5%, ele vai pegar essa nova taxa, transformar em uma taxa diária e te pagar também proporcionalmente. O segundo investimento que tem lá no Tesouro Direito é o Tesouro pré-fixado, onde o juro é fixo. O próprio nome já diz, já entrega o que ele faz. Você vai ver lá o Tesouro pré-fixado a 10 e poucos%, 10,5%, então a rentabilidade do seu investimento vai ser 10,5%. Não importa se a inflação subir, se o juro cair, não importa. A rentabilidade não muda no Tesouro pré-fixado. E aí tem investimento que é meio termo, que é o Tesouro IPCA. Ele tem uma partezinha pré-fixada de 4%, 5%, 6%, mais a variação da inflação, que aqui no Brasil é medida pelo IPCA. Então essa partezinha fixa não muda, não importa se o juro cair e subir, mas a inflação muda. Então se a inflação no período for de 50%, essa vai ser a correção do seu dinheiro. Se ela cair para 5%, essa também vai ser a correção do seu dinheiro. Agora que você conhece o Tesouro Direito, ou se você já era sabichão, já conhecia os três tipos de investimento, deixa aqui embaixo se você tem algum preferido. Tesouro Selic, pré-fixado ou IPCA. Bora trocar ideia aqui nos comentários. Parei rapidinho aqui dos três investimentos, porque tem muito vídeo no canal aqui explicando melhor o Tesouro Direito. E também vai ter curso do Equal Week. Batam palmas, finalmente saiu o curso, ou melhor, vai sair. Ali no fim de janeiro, fevereiro, a gente vai voltar para avisar vocês. Então fica ligado aqui na comunidade do YouTube, porque a gente vai avisar quando sair a data. E lá no curso a gente se aprofundou mais sobre os três tipos de investimentos, as estratégias para você investir em cada uma dessas aplicações. Tá show de bola. Mas partiu ver finalmente quanto que rendem 500 reais todos os meses lá no Tesouro Direito. Vou começar pelo Tesouro Selic. Então eu entrei no site do Tesouro Direito, vou clicar em Preços e Taxas, porque aqui você vê todos os investimentos que estão disponibilizados no Tesouro Direito neste momento. Tesouro Selic, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem duas datas de investimento. Tem o Tesouro Selic 2026, que rende a Selic mais um bonuzinho de 0,04. E o Selic 2029, que está com um bonuzinho de Selic mais 0,16. Vamos no bonuzinho maior, né? Então ao clicar no Tesouro Selic 2029, o simulador te dá dois caminhos. Ele te pergunta quanto que você quer investir hoje ou quanto que você quer resgatar no futuro. Se você tem uma meta de chegar no seu 100 mil reais, é no segundo botão que você vai clicar. Porque aí o Tesouro vai fazer o cálculo exato de quanto que você tem que aplicar todos os meses no Tesouro Selic 2029 para chegar no seu objetivo. Como hoje a gente já tem um valor fixo que a gente vai investir todos os meses, 500 reais, então eu vou clicar no primeiro botão, quanto eu quero investir hoje. Vou colocar aqui que eu tenho 500 reais e que eu vou aplicar 500 reais todos os meses. Cliquei em Simular, o Tesouro já te dá o resultado. No Tesouro Selic 2029, seriam 62 aportes de 500 reais, ou seja, você teria aplicado de fato 31.500. Só que esses 31 mil teriam virado 39 mil. E aí tem o desconto de imposto, da taxa da B3 e no fim, no fim mesmo, você conseguiria resgatar em torno de 38 mil reais. O que já é um valor maior do que na poupança, tá vendo aí? Na poupança você conseguiria 36.800 reais, mas a coisa melhora nos outros investimentos. Antes de mostrar o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA, eu tenho que te falar que o Tesouro Selic é muito voltado para a reserva de emergência, que é aquele primeiro dinheiro que a gente guarda para algum imprevisto. Só que tem investimento que rende mais do que o Tesouro Selic, mais especificamente 10% a mais, e mantendo essa característica de poder sacar a qualquer momento, diante de qualquer imprevisto que você tiver. Eu tô falando de Sofisa Direto. Tesouro Direto, Sofisa Direto. Sofisa Direto é um banco digital muito bem avaliado pelos clientes, por sinal. Eu sou investidora de Sofisa Direto, tem uma reserva de emergência lá. Por lá, o dinheiro rende 110% do CDI. O CDI é muito próximo à Selic, então 110% significa que é 10%, um pouquinho mais do que a Selic. Se o seu momento é de montar a reserva de emergência, talvez seja interessante você colocar pelo menos um pedacinho aí em alguma conta digital que também tenha essa liquidez diária e que renda mais do que o Tesouro Selic. E se você quiser conhecer mais sobre Sofisa Direto, é só clicar nesse vídeo aqui em cima, onde eu fiz o review completo deles. O vídeo tá dentro da playlist de bancos e corretoras, que aí tem review pra dar e vender, né? Tem review de tudo quanto é a plataforma. Agora sim, partiu ver a simulação com o Tesouro Prefixado. Será que a gente vai juntar mais do que esses R$39.000 aí do Tesouro Selic? Tesouro Prefixado, que você tá vendo aí na tela, tem também prazos diferentes. Tem o que vence em 2026, 2029. Tem o de 2033, mas esse tem juros semestrais, tá vendo esse sobrenome? Isso significa que a rentabilidade é paga a cada seis meses. Geralmente não é tão interessante se você tá na fase de acumular um bom patrimônio. A não ser que você seja autônomo e que você precisa desse fôlego aí de vez em quando. Aí talvez os juros semestrais sejam um bom caminho. Mas, em geral, o Prefixado puro, esse 2026 e 2029, é melhor pra quem tá juntando aí um dinheiro. Pra quem tá querendo fazer o bolo crescer. Como eu peguei o Tesouro Selic 2029, vou pegar aqui pra manter os mesmos anos aí de vencimento. Vou pegar o Tesouro Prefixado 2029, que tá pagando nesse momento que eu tô gravando o vídeo, 10,53% ao ano de rentabilidade. Só clicar em simular, mesma coisa, colocar quanto eu quero investir, os mesmos 500 reais. E também vão ser 500 reais todos os meses a partir de então. Como tem meses aí de diferença pro Tesouro Selic, eram 61, 62 aporte só do Tesouro Selic. Aqui são 60 aportes de 50 mil reais, o que daria 30.500 reais. Esses 30 mil teriam virado quase 40 mil, 39.800, só que depois do desconto de imposto, de taxa de custódia, você conseguiria sacar, de fato, 38.100. Então pode ver que ele ainda está muito pautal ali, né, com o Tesouro Selic. O Tesouro Prefixado já teve um momento em que ele tava pagando muito melhor. Tava em 11%, em 12% ao ano. Então é isso, sempre tem que ter de olho. Em alguns momentos em que o juro estiver muito alto, esse Tesouro Prefixado pode voltar a pagar mais. E aí pode ser interessante você prefixar e partir da sua carteira pra garantir uma rentabilidade acima da Selic. Porque a Selic em algum momento ela cai, né? E aquela coisa, se o seu dinheiro todo tá no Tesouro Selic e a Selic cai, o rendimento acompanha e diminui também. Faltou falar do Tesouro IPCA, então bora aqui pra tela ver, ó. Tesouro IPCA tem vencimento pra 2029, 35, 45. E aí tem os semestrais que eu nem vou comentar no vídeo de hoje. Mas pode reparar que o vencimento começa em 2029. Então o Tesouro IPCA tem esse perfil de ter horizontes maiores, mas voltado pra aposentadoria mesmo. Vamos pegar o 29, que tá pagando IPCA, mas 5,47, é uma bela de uma taxa. E coloquei os mesmos 500 reais pra render todos os meses. Vão investir a mesma coisa, ó. Pra ser justa, 500 reais no Tesouro Selic, no Tesouro Prefixado e no Tesouro IPCA. Como tem um pouquinho mais de meses aí de vencimento, seriam 65 apostas de 500 reais, o que deria 33 mil reais. Esses 33 mil reais virariam 42 mil reais. Depois dos descontos, o que de fato cairia na sua conta seriam 40 mil reais, o que já tá aí melhor que o Tesouro Selic do que o Prefixado. Também é uma rentabilidade acima do que você conseguiria na poupança, onde você teria conseguido juntar aí, ó, 38.168 reais. Uma diferença de 2,5 mil reais pro Tesouro IPCA. Cara, como você deve imaginar, você não precisa escolher um só. O Tesouro Selic tem o seu propósito pra reserva de emergência, o Prefixado é interessante sim em alguns momentos. E o IPCA é muito bom pra você garantir um rendimento acima da inflação. E a inflação no Brasil não é brincadeira, né? Por isso mesmo o Tesouro IPCA é o meu preferido, compõe aí a maior parte da minha carteira. E também porque ele costuma bater em 86% das vezes quando você analisa janelas móveis de 3 em 3 anos. E 86% das vezes o Tesouro IPCA bate o Tesouro Selic. Mas você não precisa ter um só investimento. Na verdade, uma carteira equilibrada tem os 3 tipos. Uma carteira equilibrada pode até ir além do Tesouro Direto e também incluir CDBs. CDBs, aqueles investimentos onde você empresta pro banco e também recebe juros em troca. Nesse vídeo aqui em cima eu listei os melhores CDBs do mercado e onde eles estão sendo oferecidos. E aqui embaixo eu fiz uma batalha de investimento entre CDB e Tesouro Direto. Quem será que rende mais? Só não vai embora sem se inscrever na bolinha do outro lado pra gente continuar trocando ideia por aqui.